E aí pessoal, eu sou o Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters. Hoje eu estou com... Sanolid! E no vídeo de hoje vamos dar sequência ao vídeo que nós falamos de combates em massa. Esse é um vídeo... Esses dois vídeos são sugestão dos nossos seguidores no Instagram. Então se você tiver interesse em sugerir algum vídeo, algum tema, fazer alguma pergunta pra gente, pra gente explicar alguns vídeos, respondendo os vídeos, manda uma mensagem pra gente no Instagram ou no Facebook. Ou nos comentários aqui embaixo. Nos comentários aqui embaixo do vídeo, de qualquer vídeo nosso também. E também chama no Twitter. Manda pra gente lá, nessas redes sociais, que a gente vai responder e vamos nos programar pra fazer um vídeo a respeito. Beleza? Então, Sanolid vai explicar o método que ele usa pra resolver combates em massa. Lembrando que, aqui no card, tem o método que eu utilizo. Vai lá, explica aí. Que o coração, ó... Bateu é só. A responsabilidade é grande. Então pessoal, pra resolver combates em massa, eu costumo usar duas estratégias diferentes, dependendo do tipo de história que eu estou contando. Então, quando você está lidando com uma aventura de RPG, você tem que ter ideia de que vão haver momentos em que você está guiando a história, é uma história que ela tem uma linearidade. Você quer que os personagens sigam por aquele caminho. E você tem histórias que são completamente abertas. Você tem um começo e tem uma ideia vaga de como é que você gostaria que aquilo terminasse. E as ações dos personagens vão interferindo completamente no destino da aventura. Então, eu já tive a oportunidade de estar nessas duas situações e tive a oportunidade de ter grandes batalhas nessas duas situações. Então, veja só. Se você está seguindo uma história linear, se você está seguindo uma história linear, você tem que ter em mente qual a importância desses personagens dentro daquela batalha. Se eles são ureia, perna-pala, bucha de canhão, eles vão estar no meio da balbúria. Eles vão sofrer. Eles vão estar no meio da confusão. Eles podem estar na vanguarda, eles podem estar na parede de escudos, um termo que antigamente não era nem tão visto. E se você pegar filmes como, por exemplo, Coração Valente, cara, Coração Valente traz uma impressão completamente distante de uma realidade, do que é uma batalha entre exércitos com pouco treinamento, que aconteceu naquela época. Autores como Bernard Kornel, que escreveu Crônicas Saxônicas, e que descreve uma batalha de parede de escudos muito bem, ele traz para você a ideia do terror, da angústia, da falta de coragem, dos guerreiros fanfarrões que ficam ali na beirada da parede de escudo a três, quatro passos de distância da outra parede de escudo, xingando até a décima geração daquela família, provocando aqueles caras. Então, se o seu personagem, se o personagem dos jogadores, eles são personagens iniciais, se eles são usureinha, os caras que não são ainda generais, e eles vão acabar indo lá para frente para a parede de escudos, para a vanguarda da batalha, o que eu sugiro é que você preste atenção no seguinte, um personagem daquele mundo, ele é considerado um personagem nível 0, nível 1, por mais que ele seja um guerreiro treinado, um soldado de uma vila, ele é um personagem nível 0, nível 1. Se você colocar os seus jogadores para enfrentarem o exército inimigo, você vai chegar em uma situação que mesmo em uma parede de escudo, quando você montar o cenário de campanha com as maniaturas, tudo direitinho, você chega em uma situação em que você vai ter um personagem rodeado de seis outros inimigos. Ah, está até isso aí no D&D 3ª edição, acho que no AD&D também, não lembro direito, ele trata isso como no livro do mestre, eu não vou lembrar se na 4ª edição ou se na 4ª edição também traz, mas no livro do mestre ele trata esses personagens como personagens combatentes. Não é nem guerreiro, nem nada, é um combatente. Pois é. Então, assim, vai se tornar cansativo para aqueles jogadores enfrentarem um a um. É uma coisa que realmente vai tornar a sua sessão de jogo um troço esticado demais, comprido demais, cansativo demais, porque são muitos testes. E você sabe, RPG conta com uma sorte nos dados. Então, vai ter uma hora que vai ter um acerto crítico, vai ter uma hora que vai ter uma falha crítica, vai ter uma hora que um desses combatentes pé mapado, nível zero, vai tirar um acerto crítico, você vai gerar um problema para a tua história, porque de repente um personagem pode morrer com uma faca besta que você não estava planejando aquilo para a tua história. porque nós estamos falando de uma história linear, que você quer contar uma história com a participação dos jogadores. Então, nesse momento, o ideal para você fazer, na minha concepção, é que você encare aqueles personagens, nível 3, nível 4, nível 5, como futuros heróis. Então, esses futuros heróis, eles têm que começar a construir a história deles com grandes feitos. Então, vai ser um ladinho que vai conseguir dar um golpe, sabe, em um herói do exército inimigo, vai ser um guerreiro que vai travar uma batalha mano a mano, ali na parede de escudos, os dois exércitos vão acabar abrindo um espaço, e aí você vai lá e narra aquela cena empolgante, bonita, sabe? É como o Anu Flávio Lourdes e ele fala isso e chama isso de combate cinematográfico. Isso! E até no Santana S.R.P.G. que a gente falou, este aqui, que no outro vídeo a gente mencionou, esse aqui, ele traz umas regras que é o seguinte, do um, dois ou três acertos para matar. Então, você quer botar aquela horda de nubicos para inventar os personagens jogadores, como no filme do Senhor dos Anéis, aquele monte de orc para enfrentar os heróis. Então, aquele monte de orc lá, eles são figurantes, são os extras, eles estão lá para morrer. Isso! Então, um acerto, já, você não precisa nem rolar, dando acerto ou morreu. Só que, mesmo assim, nessa situação em que há a interação daquele jogador com aqueles figurantes, você ainda cobre o risco de tomar a coisa mais grande. Porque o botão acertar. RPG, a gente conta com a sorte dos dados. A não ser que você baixe muito a dificuldade, a coisa já perde, ver a similança e tudo. Então, o ideal é que você planeje, que você já crie até algumas fichas, sabendo que eles vão estar na vanguarda, que você planeje aquele combate para que aquele combate seja o combate memorável daquela batalha. na quarta edição tem isso quando você tem um chefe, não sei qual o termo que ele usa, e você tem os minions, esses minions podem ser qualquer monstro, mas ele só tem um PV. É o mesmo esquema, um acerto morreu. Mas na quarta edição tem isso também. Então, você vai planejar esse combate para ele ser o combate memorável daquele jogador naquela batalha. Então, se você tem uma mesa cheia com cinco jogadores, você vai ter uma sessão de jogo em que, naquele momento em que estiver sendo travada a batalha daquele jogador, os outros vão ficar na torcida, é empolgante, porque nessa batalha você não vai interferir. Se ele morrer, morreu. Paciência. Você está contando uma história com a participação daqueles jogadores. O resultado desses combates, você pode encarar como resultados motivadores para o exército e motivados, empolgados, moral elevado com essa participação desses pequenos heróis que estão construindo a sua história, a batalha chegou a um resultado positivo. Eles, não conseguindo o êxito nessas batalhas, o exército perde. E mesmo sendo uma história linear, você não deve estar tão preso, tão amarrado a um único resultado. então, se para você é necessário no seu planejamento, na sua história, que o resultado dessa batalha seja positivo, que independente dos combates individuais resultando em sucesso ou fracasso, a grande batalha o exército deles vai ganhar, faça com que eles percam moral com os seus patrocinadores, com os seus generais, com a pessoa que está mandando, pagando para que eles estejam ali, caso sejam mais cenários. Cada motivação, seja uma motivação real, pessoal, de cada um dos personagens, aquele momento em que ele perde aquela batalha, faz com que ele perca moral e que torne a missão dele ainda mais distante. Então, assim, a batalha individual vai estar interferindo no futuro daqueles personagens. uma forma que você pode ter uma história pré-determinada em que você sabe que, por exemplo, o lado do jogador vai perder, mas eles vão segurar a retaguarda. Ou segurar a retirada. Então, se eles fracassam, vão perder mais pessoas do exército, se eles sucedem, eles conseguem salvar mais pessoas do exército. É como se fosse fazer aquela batalha do abismo até mesmo conter o avanço dos inimigos. É como se fosse uma batalha do abismo de Ramos que você vai só escoltar os sobreviventes, os aldeões, as pessoas não combaterem para fora da área de conflito. Isso é interessante, sabe por quê? Que não é só ganhar, é contenção de danos. É interessante num RPG de combate, assim, de guerra moderna ou futurista. Esse tipo de ideia é interessante nesse sentido. Você vai tirar os civis da área de invasão, área de combate, resgatar alguém lá da área de conflito. Claro, nas mais variadas nisso. Nas mais variadas situações. Não tem que proteger uma aldeia enquanto os orcos estão chegando também. no index.com. Então, pessoal, na segunda forma de contar a história, a primeira que a gente falou sobre uma história linear, a segunda é uma história aberta havendo a maior participação possível dos jogadores. Então, assim, nesse tipo de história, você já está lidando com personagens mais evoluídos. então, você já pode vê-los como os generais naquela batalha. Então, nesse ponto, eu concordo com você com o uso dos termos e das ideias que a gente puxa de alguns livros que tratam sobre marés de batalha. Essas marés de batalha, nesses livros, elas têm tabelas, principalmente o que eu conheço e que mestrei durante algum tempo, o Legend of the Rings, que ele traz uma tabela, inclusive com situações bem pequenininhas, como, por exemplo, conseguiu roubar uma bandeira, conseguiu proteger um posto, conseguiu quebrar uma defesa inimiga, conseguiu matar um herói importante inimigo, e aí aquela moral do seu exército vai subindo, a moral do outro exército vai baixando, e você vai tendo vantagens na hora dos testes dentro do sistema de Legend of the Rings. Só que isso é muito próprio do sistema de Legend of the Rings e talvez seja uma batalha que vai acontecer uma vez por ano dentro da sua campanha e eu não falo em ano em tempo de jogo, eu falo em ano em tempo real. Então, talvez você não queira se dar o trabalho de você fazer a sua mesma planilha com os acontecimentos. Os personagens dos seus jogadores, eles já vão estar num nível em que eles não vão ser mais os Zureia, eles não vão ser mais aqueles personagens que vão estar lá na frente de batalha, eles vão estar nos lugares onde a coisa é decidida, onde as grandes decisões são tomadas, onde os grandes acontecimentos estão acontecendo. Eles estão na mesa de guerra. Eles estão na mesa de guerra, então eles vão ser os generais, dependendo do teu cenário, eles vão ser generais dentro do campo de batalha. que aí, como exemplo, se você assistiu... Ele é um homem inteligente. É, mas, por exemplo, se você pega aquele filme Troia, você vai ver generais como o próprio Ulisses. É Ulisses, meu Deus? Não. Como o próprio Heitor. Como o próprio Heitor, filho de Troia, ele está lá no campo de batalha. Ele está comandando de perto. Então, assim, dependendo do teu cenário, você vai ter um general dentro de uma base de telecomunicações a milhares de quilômetros do cenário de luta e ele vai dizer Alfa 1 ataca ponto A, Alfa 2 ataca ponto B. Então, assim, se os teus personagens estão nesse nível, como falei anteriormente, as marés de batalha são sempre a forma de tornar essa batalha mais fluida. Então, a cada vitória que os seus jogadores forem tendo com os planos deles, você vai conferindo vantagens no teste, bônus no teste. Você vai testar o quê? Você vai testar a estratégia desses personagens. E caso um desses grandes heróis seja um bárbaro, por exemplo, um homem de armas, e o jogador decida pela vontade dele ir para o campo de batalha, inspirar-os, inspirar os seus orelhos, resolver as coisas do seu próprio jeito, né? É, o carro está com sangue de ordem e a opona. Então, assim, esse personagem que vai para lá, você vai, claro, construir uma cena que seja bonita de ser vista. Lembrando que, nesse formato, a história não é mais linear. Então, a presença daquele jogador com o seu personagem no centro da batalha, isso vai ser motivador para o exército. E aí você vai conferir bônus para os que estão do lado de fora fazendo os testes de maré de batalha. E aí você vai dar a esse jogador a oportunidade de ter um grande combate. Mestre, a chegada dele até esse combate, bota ele para enfrentar personagens intermediários, um, dois, vai do tempo que você vai ter. Isso se parece com um pouco com a resolução que apresentei dentro da história linear. Mas, se ele não faz um discurso bonito, e isso é interpretação, essa ideia que quem tem que ter é o jogador. Se ele não faz um discurso bonito, se ele não toma atitudes honradas, se ele não motiva o seu exército, ele pode, inclusive, conferir bônus negativos para os jogadores. Penalidades para os jogadores que estão comandando as marés de batalha de fora. E você vai estar dando a ele, ali nas mãos dele, a possibilidade de se ele matar o general do exército inimigo, e se encerrar a batalha, como acontece também em batalhas históricas e tantos outros filmes que tem aí. No momento em que um herói mata o outro, o exército que teve seu herói morto se sente desmotivado e abandona o campo de batalha. então, nesses dois modos, você tem tanto as decisões acontecendo ali, no momento, em loco, como você tem as decisões acontecendo por trás. Quando os personagens são de níveis iniciantes, as atitudes deles vão ser todas localizadas. O seu raio de influência é pequeno, eles estão lá na frente. Quando os personagens têm um nível mais elevado, as decisões deles têm resultados ao nível macro. Um grande herói, um grande guerreiro, derrotando o general inimigo, encerram a batalha. Os generais dos jogadores, tomando as ideias corretas, tomando as decisões corretas e tendo sucesso nos dados, vão facilitando a cada teste o resultado positivo da batalha ou vão se complicando e sendo derrotados, tendo más ideias. Para isso acontecer... Eu fui um general nisso aqui, isso aí é top. KF o diga. Então, pessoal, essas eram as minhas sugestões. Elas são menos articuladas em questão de regras, planilhas, porque eu pensei em sugerir isso de uma forma que você possa usar em qualquer sistema. Então, não estou te apresentando uma tabela com regrinhas, com situaçõezinhas pequenininhas, porque essas sugestões o Vinícius já trouxe no vídeo dele, mas as minhas sugestões podem ser usadas em qualquer sistema também. Pois é. Então, essas sugestões você já trouxe no seu vídeo e essas tabelas você já expandiu lá. Então, se você quiser fazer as suas tabelas, pegue as tabelas que o Vinícius ofereceu no vídeo em que ele mostra a forma como ele resolve isso e você pode criar a sua própria tabela. Exatamente. Lembrando que esse vídeo anterior foram sugestões de seguidores nossos no Instagram. Então, se você tem alguma dúvida, quer sugerir algum vídeo, quer fazer alguma pergunta, tem pergunta sobre uma regra sobre um jogo específico, manda no nosso Instagram os comentários dos nossos vídeos, no Twitter e no Facebook, as nossas redes sociais estão passando aqui do lado, nos siga lá também, manda nessas redes sociais que nós vamos conversar, avaliar e dentro da nossa possibilidade a gente vai fazer um vídeo para vocês dando essa resposta. Isso aí, a gente não sabe de tudo, mas se a gente não souber a gente pesquisa e você pode até nos ajudar a pesquisar também com alguma ideia de fonte de onde a gente pode conseguir essa informação, mas a gente vai estar sempre se esforçando para atendê-los, o nosso contato no Instagram via direct ele é diário, então todos os dias eu estou lá respondendo conforme a gente consegue organizar dentro do nosso tempo dia a dia, mas todos os dias você pode falar, a gente está lá para te ouvir, está lá para responder e as suas dúvidas elas podem se tornar vídeos como essa aqui, então se você gostou curta, compartilhe, deixa aí o seu like, fortalece a gente, a gente só sabe que você está gostando do que a gente está produzindo se você deixar o like, se você comentar, então se você realmente curtiu, eu segui o canal também, se você seguiu o canal, e se você realmente curtiu, compartilhe com os coleguinhos, coleguinhos, valeu, valeu pessoal, até o próximo vídeo,